Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Se você possui algum vídeo ou foto de OVNIs e quer nos enviar, por favor mandar para o e-mail descobertaofo.com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento do OVNIs. Mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Às 20h11 do dia 30 de agosto, parei em frente à minha residência para fotografar um arco-íris no horizonte. Este estava voltado para o sudeste e longe do pôr do sol. Durante este tempo, notei três orbes iluminados, movendo-se separadamente. Embora não no céu como um avião ou um helicóptero, nenhuma asa ou luzes traseiras eram visíveis. Eles estavam sob a cobertura de nuvens no momento, como você pode ver nas fotos, devido à passagem da tempestade. Os objetos se separaram e então retornaram em uma formação compacta, antes de desaparecer de vídeo. A duração total foi de aproximadamente dois minutos. Exatamente às 20h53 de domingo. 30 de agosto, eu estava alinhando meu telescópio no meu quintal, quando notei uma luz branca muito brilhante, logo acima dos telhados, com a distância de cerca de um quilômetro ou mais. Esta luz estava viajando diretamente para o sul, em uma linha reta, bem devagar, sem mudanças de velocidade. Sendo um astrônomo, um astrófico, fotógrafo, amador, de longa data, estou muito familiarizado com tudo nos céus noturnos, desde satélites aos tipos de aeronaves na minha área. Como minha direção do aeroporto de San Catarines, achei que fosse um avião, embora estivesse viajando muito baixo até para o tráfego local, embora não fosse uma faixa normal para aviões. Senti medo imediatamente, pois não havia luzes de aviação, apenas uma luz branca muito brilhante, que parecia fazer uma nuvem de névoa na frente dela enquanto viajava. Em menos de 30 segundos, a luz esmaeceu dentro da nuvem redonda, enquanto eu estava lutando para deixar meu telefone pronto para gravar o vídeo. E a luz brilhante se transformou em uma luz fraca, minúscula, de ponto branco, cercada por esta nuvem redonda, enquanto ela continuava se movendo para o sul, em uma constante rapidez. Os ventos estavam viajando de sudoeste a 4 km por hora, na minha localização na época. Conforme alguns segundos se passaram, um minúsculo ponto de luz pareceu desaparecer, e o que restou foi essa nuvem, que tinha um buraco no centro onde a luz estava, e que continuou se movendo para o sul, até que foi para trás das árvores e não saiu do outro lado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 fogo laranja, do tamanho aproximado de beisebol ou softball, vindo do norte diretamente sobre minha casa, viajando para o sul. Elas não estavam em linha reta, mas viajavam juntas, viajando na mesma velocidade, consistente brilho laranja brilhante ao longo da experiência, não tenho certeza de quantas, acho que é pelo menos, mais de 50 objetos. Não percebi que havia capturado algo em uma das minhas fotos, até o dia seguinte, acordei cedo naquele dia, e decidi ir até Timberline, para ver o sol nascer. Eu estava um pouco atrasado, mas fui assim mesmo. Eu estava a cerca de dois terços do caminho até Timberline Road. Há um canto que você olha para o sudeste e tem uma bela vista do Monte Jefferson, que fica a 70 milhas ao sul. Você também pode ver Broken Top e North Seast deste canto. Tirei cerca de 10 fotos, todas com apenas alguns segundos uma da outra. No dia seguinte, notei que a segunda foto tinha algo nela. Usei um aplicativo para criar e limpar a imagem. Parecia ter algum tipo de bolsa de ar ao redor, como um campo ou algo assim. Essa é a foto original e limpa. Inicialmente, observamos apenas um objeto viajando para o norte. Estava claro. Então, de repente, observamos mais seis a oito objetos viajando para o sul. Consegui obter um breve vídeo no celular. Mas inspecionar o vídeo depois, vários outros objetos foram observados voando ao redor do grupo agrupado, em alta velocidade. Já, eles são não berço. Eles são não berço. Eu não sei. Berço, ada... Berço, ter зачем, por agora. Vá mais, que eles são... É um, dois, três, quatro, cinco de elas foram recorriendo. Um deles foi recorriendo. Esse é o que eles são. Os são não os péss. Eu não sei. Os péss. Os péss. Eles vão mudar de novo. Eles vão mudar de novo. É quase que vão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis deles foram indo essa forma. E um deles foram indo essa forma. Transcrição e Legendas Pedro Negri